Ó, diz que elas estavam meio alteradas aqui, eu tenho meu palpite. Por que elas estavam assim, Edson? Com a marvada pinga que eu me atrapalho. A marvada pinga. A gente tá chegando agora, ó. São 7h14, 56, 57, 58, 59, 7h15 e o interior tá com a gente agora. Você conhece essa música da grande Nesita Barroso, né? A marvada pinga. Olha, Alexandre Colim, só isso justifica o que essas duas fizeram, Colim. Tá vendo ali, Juliano? A loira pega a morena pelos cabelos, que coisa assim. O ser humano brigando é feio. A mulher fica mais feia ainda quando briga, Juliano. Aí ela pega a amiga ali pelos cabelos, ela tentou pegar o táxi. Você viu ali? O que é o táxi? Aí o taxista falou, o quê? O quê? Deixou o bazar daqui. E vazou, Juliano. E ela continuou daquele jeito. Coitados, coitados dos cabelos dessa moça morena. Deve ter doído, hein, Juliano? Tá parecendo aquela história da idade da pedra, né? Só uma linguagem técnica. Ah? Elas estavam apresentando sinais de embriaguez. Olha isso, Colim. O taxista não quis nem saber. Falou, o quê? Vou levar essa loira e essa morena encrenqueira aí. Tô fora e tchau. Foi embora, Colim. Foi embora. E olha como ela puxa pelo cabelo. Colim, o cabelo tem que ser forte. Olha isso aí, Colim. Ela arrasta. A loira arrasta a morena, Colim. E a morena aí tá preocupada, Juliano. Ela pega a saia. Aliás, aquilo ali não é saia. Deve ser um short com uma abertura ali no meio, porque é curto, hein? Tem que processar a fabricante ali daquele vestido, porque faltou pano. E aí você vê que a morena, a loira, continua ali. Até que chegam ali, parecem ser seguranças. Olha só. Ela pega com vontade, hein, Juliano? É. Essa história foi nos Estados Unidos, gente. Mas eu já vi um monte de festa por aqui. O moleque termina assim. Tomar cuidado de juízo, gente. A morena aqui. E aí E aí